Música Estamos de volta, Anjos em Ação, é um prazer muito grande estar aqui do lado meu amigo, o professor Leandro Quadros, e aí professor, tudo bem? Tudo bem meu camarada, bom estar com você aqui, não temos um Namira hoje ao vivo, mas um dia vamos ter essa plateia conosco, se eles quiserem assistir com a gente, não é? É lógico, já pensou vocês assistiram o Namira ao vivo? É isso aí. Mas olha só, nós estamos aqui para dar resultados das nossas metas, só um minutinho, os nossos, os nossos, todos os nossos, é, só um minutinho que eu tenho que tirar aqui o ponto muito alto do meu ouvido. Aqui, muito bem, vamos dar agora os nossos resultados das nossas metas alcançadas, porque se não ficar falando no meu ouvido aqui não dá, professor, eu não aguento. Fica difícil, né? É, não basta você falando ali, eu tenho que falar, não dá, né? Não basta você que fala demais aí, rapaz. A Novo Tempo tem tido grandes avanços, nós já estamos aí em três, em três das operadoras por assinatura, graças ao nosso bom Deus, e não tem parado de crescer. Já estamos em 17 capitais, mas ainda existem algumas capitais que precisamos alcançar, como por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Onde mais? Temos lá Florianópolis, Florianópolis, Macapá, João Pessoa, Teresina, Natal e Aracaju. Ainda são essas capitais onde nós não estamos com o canal aberto, mas pela graça de Deus e pela ajuda dos nossos anjos da esperança, com certeza nós vamos chegar lá. É ou não é, professor? E nós temos o desejo, não é, Tito, como novo tempo de chegar a essas cidades, para que mais pessoas como a Cecília tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho e sentir a transformação que a Bíblia pode fazer na vida delas. É com o testemunho da Cecília que vocês vão ficar agora. Tinha cliente que pagava 2 mil, 3 mil, tinha cliente que pagava 700 reais só para você sentar com ele na mesa, só para fazer companhia, para salvar empresários, jogadores, cantores e tudo mais. Gente com muito dinheiro. Sei que por mês, se eu ganhasse menos de 18 mil reais, eu ficava indignada. Tinha que ser 18 para cima. Nós tínhamos até um bordão, eu não estou matando, não estou roubando, não estou indo atrás deles, são eles que estão vindo atrás de mim. Entende? Então, ah, e essa profissão é a profissão mais antiga do mundo. Então sempre existiu. Eu tinha vergonha que alguém desconfiasse que eu era garota de programa. Eu ia no shopping e estava estampada que eu era, porque era o jeito que eu me vestia. Tudo muito escandaloso, tudo muito amostra, ostentava muito, bolsa cara, sabe? Eu vivia só para isso. Porque é isso que faz a gente ficar. Droga e dinheiro. Eu cheguei a usar anabolizante para cavalo. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era cheirar aquilo ali. Já não era mais a cocaína. A cocaína já não fazia efeito para mim. Quando eu descobri que estava realmente grávida, porque deu lá, rosinha. E minha amiga olhou para mim, é amiga, você está grávida. Eu falei, não acredito. O mundo se abriu diante de mim, um buraco enorme. Eu falei, eu vou cair lá dentro e está tudo certo. E ao mesmo tempo eu sentia a mão de Deus na minha cabeça, porque eu sempre quis ter um filho. Eu não imaginava que ia ser nessa circunstância. Eu não desejava ser numa situação como essa. Mas eu sempre tive o desejo de ser mãe. Já tornou-se uma coisa totalmente absurda para mim. Trabalhar grávida, como assim? Eu sei que tem mães que, infelizmente, tem mulheres que trabalham na noite. E elas vão até a barriga não ser anotada. Entende? E eu saí. E aí ele me assumiu. E mesmo assim foi muito conturbada a nossa convivência. Como assim, uma garota de programa grávida. Tenho certeza que era isso que eu passava na cabeça dele. Eu engravidei, agora vou ter que assumir. Como assim? Tinha toda a repercussão dele saber que vários amigos dele, da mídia, haviam saído comigo. Entende? E fomos morar juntos. Mas não demorou muito também. Voltou tudo de novo. Brigas. Muita briga. A minha depressão foi aumentando cada vez mais. Até que chegou um dia que a sobrinha dele começou a me convidar para ir à igreja. Passei a frequentar algumas igrejas. E eu não me sentia bem. Eu buscava uma resposta. Uma resposta. Era o que eu buscava. Porque eu percebia que quanto mais drogas eu usava, quanto mais eu bebia, maior era o vazio que eu sentia. Nada preenchia. Nada. Nada. Nem pedacinho assim. Não preenchia. Eu percebia que eu caía cada vez mais em depressão. E foi quando, frequentando essas denominações, buscando uma igreja, buscando a Deus, buscando uma resposta, eu abri uma janelinha que estava no YouTube escrito o selo de Deus, que era o pastor Luiz Gonçalves falando sobre o sábado. E quando eu assisti aquilo, eu me perguntei o que eu conheço da Bíblia. Nada. E aí eu percebi que eram 72 vídeos, de 9 a 11 minutos cada. Passei o final de semana inteiro assistindo os vídeos. E quando eu assisti esses vídeos, eu sei que ali aconteceu de verdade uma conversão. Eu me converti no final de semana. Ali eu havia compreendido as verdades que Deus revela na sua palavra. Eu sentia um impulso para orar. E foi a oração mais longa que eu já havia feito. Eu nunca tinha orado daquela maneira. E vinham todos os pecados na minha mente. Tudo que eu ia lembrando. Eu ia dando nome a eles e ia pedindo perdão. Eu falava, Senhor, me perdoa por ter saído com homens casados. Senhor, me perdoa por ter trocado sexo por dinheiro. Senhor, me perdoa por ter usado tanta droga. Me perdoa por ter roubado. Me perdoa... E aí eu ia dando nomes. E quando eu terminei, eu senti o meu anjo me levantando. Literalmente. Ali eu me senti muito leve. E foi a melhor sensação da minha vida. Tinha resolvido largar a droga, a bebida, o cigarro. Eu ainda sentia que faltava alguma coisa. E aí eu comecei a mudar os canais. Eu estava buscando um canal que falasse sobre Jesus. Queria dar continuidade, né? E aí eu parei num canal. Que estava um pastor muito calmo. Eu pregava de uma maneira muito racional também. E aí a programação continuou. E nunca a programação continuou. Eu fui vendo e fui gostando de tudo que estava passando. Eu não imaginava que a Novo Tempo era a continuação que eu precisava para continuar a viver naquela verdade. Só que dentro da minha casa. Que eu vi ali a possibilidade de continuar me evangelizando. Só que agora dentro de casa. Tem um acompanhamento. E eu percebi que Deus estava preocupado comigo. Enquanto durante toda a minha vida eu nunca me sentia importante na vida de ninguém. Deus mostrou para mim. Você é importante para mim. Então hoje quando as pessoas chegam para mim e falam assim. Você não tem receio de falar que você foi uma prostituta? Eu falo não. Não. Porque eu sei que o que eu fiz. Deus lançou nas profundezas do mar. Eu sei que o que eu fiz. Deus não faz menção deles. Porque ele me perdoou. Então quem é que pode levantar o dedo. E apontar para mim e falar. Você foi uma prostituta? O que eu sou hoje. Eu faço questão de mostrar para as pessoas. Eu sou totalmente diferente. E graças a Deus eu posso dizer com todas as letras. Eu sou o melhor. O alcance que se tem. A bênção que é. A internet, a televisão, a rádio. Na pregação do evangelho. Eu fui alcançada por este meio. E eu acredito que muitas outras pessoas foram e estão sendo e ainda serão alcançadas. Eu tenho certeza que existem muitas garotas de programas. Existem muitos assassinos. Existem muitos drogados. Existem muito mais pessoas, assim como eu, que já foram salvas. Estão sendo salvas e ainda serão salvas através desse meio de comunicação. Que história bonita, que história maravilhosa. E eu gostaria de chamar a Cecília que viesse aqui à frente. É um prazer receber você, Cecília, aqui na TV Novo Tempo, no programa Anjos em Ação. Que bom receber você aqui. Que coisa bonita. Vamos ficar aqui mais na frente. E a gente gostaria de fazer algumas perguntas para você. Fique à vontade. E olha só, o professor é jornalista, então agora é a parte com ele, né? Fala aí, professor. Vamos ver se eu vou fazer bem o papel. Mas olha, Cecília, é uma alegria, viu? Ver o poder transformador do evangelho na sua vida. Uma primeira pergunta que eu queria te fazer. O que que essa transformação fez diferente no relacionamento seu com a sua filha? Como que se tornou o relacionamento familiar de vocês depois de você conhecer o evangelho? Se transformou porque, na verdade, não fazia sentido, né? Aham. Antes de eu conhecer, faz quatro anos, eu bebia ainda. Eu ainda usava drogas e... Então, não curtia muito a filhinha. Ainda não. Mas me incomodava o fato de deitar na cama com ela e saber que ela estava sentindo o cheiro de... Da droga em mim, me ver bêbada. E eu ficava me imaginando o que que eu vou ensinar para ela quando ela estiver mais velha, quando ela estiver entrando na fase de adolescência aqui. Que autoridade eu vou ter de dizer, filha, não faz. Ela vai estar me vendo fazendo, ou seja, ela vai seguir o mesmo exemplo. Então, eu tomei a decisão de mudar a minha vida, até porque antes eu tinha pedido a Deus. Eu sempre tive vontade de ser mãe, de ter uma família. E eu tinha falado para o Senhor, Senhor, no dia que o Senhor me permitir constituir uma família, ter uma filha, eu vou dedicá-la ao Senhor, mesmo antes de conhecê-lo. Eu falava, Senhor, eu vou educá-la nos teus caminhos. Agora, Cecília, quando você chegou à igreja, quando você procurou, você sentiu algum tipo de preconceito com você? Foi interessante, porque quando eu fui à igreja, eu ainda tinha as mesmas roupas. Eu ainda tinha o mesmo jeito de andar, né? Eu me movimentava de jeito que atraísse a atenção das pessoas para mim. E foi interessante que no dia que eu fui, no meu primeiro sábado, eu fui com uma roupa não adequada para a igreja, e uma irmã muito sábia, a irmã Célia Januário, ela chegou para mim e falou, eu posso te dar um conselho? Eu falei, pode, se alguém olhar para você diferente, olha para Jesus. Isso para mim foi o suficiente, porque o preconceito está em todos os lugares, e a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Mas o mais importante é focar Jesus Cristo. Focar Jesus Cristo. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na igreja, Cecília, eu entrei de bermuda, de chuteira, e com o cabelo comprido pelo ombro. Então, nós temos que realmente fixar o olho em Cristo. A partir do momento que olhamos para Cristo, o mais não importa. A transformação Ele vai fazendo na gente. É verdade. Eu estou, de fato, muito feliz. Eu queria até aproveitar, mandar um beijo para os meus amigos, comportores. Com certeza. Hoje eu sou uma comportora, e eu sou muito feliz por exercer essa missão. E eu gostaria de mandar um beijo para os meus amigos, que eu sei que estão nesse momento me assistindo. O meu líder, o Paulo, se eu não mandar, eu chego lá, ele não vai me dar meu chocolate. Com certeza. O meu pastor, eu tenho que mandar um beijo para ele. O pastor Edson Vicente, que é o nosso diretor de publicações na NAPL. Mandar um beijo para a minha igreja, de Vila Galvão. Hoje eu sou uma cristã muito feliz. A gente sabe que a gente está em uma fase, ainda em processo de transformação. Então existe muita coisa ainda. O que Deus fez foi um detalhe. Com certeza. Ainda tem muito mais para fazer em minha vida. E Ele vai continuar de mãos dadas com você e sua filhinha até o fim. Pode ficar tranquila. Amém. Hoje a Cecília tem levado esperança de porta em porta. E a você que nos assiste, seja um anjo da esperança. Ajude transformações de vida como essa a acontecer mais e mais. 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30. Liga para a gente. E ouça agora, Rafaela Pinho, Somente Teu. E ouça agora, Rafaela Pinho, Somente Teu. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo E os meus desejos só me levam para o mal Estou cansado de cair e levantar Já não tenho forças e preciso ser usado Sou miserável, o pior dos pecadores E é por isso que eu suplico Eu preciso ser somente Teu Pai Celeste, eu clamo agora pela fé Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus Quero ter completa dependência em Ti E ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim Eu preciso ser somente Teu Senhor Eu não sou nada, sou escravo deste mundo E os meus desejos só me levam para o mal Estou cansado de cair e levantar Já não tenho forças, eu preciso ser guiado Sou miserável, sou miserável, o pior dos pecadores E por isso que eu suplico Eu preciso ser somente Teu Pai Celeste, eu preciso ser somente Teu Pai Celeste, eu clamo agora pela fé Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus Quero ter completa dependência em Ti, eu clamo agora pela fé Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus Quero ter completa dependência em Ti E ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim Eu preciso ser somente Teu Pai Celeste, eu clamo agora pela fé Pai Celeste, eu clamo agora pela fé Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus Pai Celeste, eu clamo agora pela fé Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus Quero ter completa dependência em Ti E ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim Eu preciso ser somente Teu Senhor 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 Amém Amém Amigos, vocês perceberam que cada apresentador do Novo Tempo, cada cantor, cada convidado Convida você para ser um anjo da esperança e nós fazemos isto sem nenhum constrangimento Porque não ganhamos nenhum centavo com a sua doação Todos os recursos recebidos irão para o cumprimento da nossa missão Que é levar esperança E você quer saber qual é o nosso grande desafio? Estar em cada casa deste país Em cada aparelho de televisão E não vamos descansar enquanto não vencemos este desafio Você tem alguém que gostaria que assistisse a Novo Tempo? Um amigo seu, um parente? Seja um anjo da esperança E ajude-nos a chegar lá Aumento de audiência nos canais seculares Significa comerciais mais valorizados Mais pontos no Ibope Para nós não Aumento de audiência aqui na TV Novo Tempo Significa mais estudos bíblicos enviados gratuitamente Mais pessoas estudando a Palavra de Deus E mais testemunhos lindos de vidas transformadas Por isso, participe do nosso ministério Esteja ao nosso lado Estamos aqui para receber a sua ligação Para dizer a você Por que você é importante para nós Por isto, fica o convite para que você esteja ao nosso lado E você participe dessa caminhada Até o dia que veremos de cumprir a nossa grande esperança De estar no céu Ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo Você quer saber por que que a Novo Tempo Precisa da sua doação? Você quer conhecer mais desta grande missão? Acompanhe agora esta matéria E ajude-nos a vencer os nossos desafios São as doações dos Anjos da Esperança Que são responsáveis por todo o crescimento da rede E é a sua doação que, somada a outras Abre essa possibilidade de crescimento Só para você ter uma ideia Neste ano aconteceu a estreia do programa Armarinho da Arte em Português Que é uma versão do Rincón de Arte em Espanhol Que já existe há sete anos E a reestreia do programa Lugar de Paz Conhecido aqui já da Novo Tempo Aliás, foi desse cenário Com um jeito tranquilo e manso do Pastor Ledivan falar E dar atenção aos pedidos de oração Que a Valquíria aprendeu a se entregar nas mãos de Deus E conheceu a verdadeira paz Eu comecei a confiar mais em Deus E ver assim que realmente tudo está na mão dEle A gente não tem, a gente não pode fazer nada Sem Deus a gente não pode fazer nada Então eu aprendi assim que entregando a Deus É a melhor maneira da gente ficar em paz Valquíria foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada Mas nas orações e estreitando seu relacionamento com Deus Encontrou a paz Eu sempre fui confediada de pessoas, né Amigos, pessoal da igreja, né Meus filhos, tudo Mas essa angústia que eu sentia, assim Essa ansiedade que eu tinha A sensação que eu tinha era de que Eu estava cercada de pessoas, né De pessoas queridas que eu sabia que me amavam E me queriam ver bem Mas ao mesmo tempo me sentia sozinha Depois de conversar com o pastor E dele passar esses conselhos pra mim, né Eu continuei assistindo o programa E praticando o que ele falou Então, assim, já eu perguntei ainda pra ele Eu falei, pastor, mas É porque eu tinha aquela vontade, assim Que aquilo passasse logo Então, ele falou Eu falei pra ele, pastor Me diz uma coisa Mas eu fazendo isso Que o senhor está falando Quanto tempo vai demorar Pra que eu sinta essa paz, né Porque eu queria sentir essa paz O que eu queria era sentir paz, né Então, ele falou assim Olha, Valquíria Isso que eu estou te falando É diferente de um remédio Que você vai tomar receitado Pra um médico Ou alguma coisa Ele falou Essa paz, né Você vai sentir imediato Então, aquilo me deu um ânimo muito grande, assim, né Então, eu comecei a fazer isso, né Orar, entregar E realmente eu comecei a sentir Nos primeiros dias, já Não, não, não Porque daí eu conversei com ele numa noite, né Na manhã do outro dia Eu já comecei Eu notei, assim, que Que eu já tinha mais uma Uma alegria maior, assim, sabe Eu já levantei Eu estava mais animada, assim É... Pra fazer todas as minhas coisas em casa, né Que a rotina É a que o pastor falou, né Vai ser a rotina, né Mas, já não era, assim É... Tão... É... Pesada, sabe Era tudo mais leve Cuidar das crianças, da casa, né Então, é... Se tornou uma coisa mais... É... Prazerosa, assim, sabe E é esse prazer Que a Novo Tempo Quer proporcionar Para mais pessoas Em 2015 Há planos de novos programas Na virada da grade Que acontecem em março Então, sua ajuda é essencial Para termos cada vez mais Horas de programação inédita Isso sem contar A Rádio Novo Tempo Que este ano completou 25 anos de existência E a web Tem desenvolvido aplicativos Para que tanto a TV Quanto a rádio Possam ser acessadas Do smartphone Nesse ano nós construímos Um aplicativo para a rádio Outro para a TV E também para a escola bíblica Nesses aplicativos, por exemplo A pessoa pode ouvir A Rádio Novo Tempo Em qualquer lugar Em qualquer dispositivo Android Ou também iOS Que a gente chama Os da Apple E também Windows Phone A televisão da mesma maneira Ela pode não só acompanhar A programação ao vivo Como também os programas Que já passaram Isso mesmo Rádio e TV pelo celular Assim, não há barreiras De tempo e lugar Para ficar conectado Com a Novo Tempo E você sabia que temos A maior escola do mundo? É a escola bíblica Departamento que concentra Meio milhão de alunos Ou seja Pessoas que estão estudando A Bíblia através De algum curso Oferecido de maneira gratuita Pelos programas Da Novo Tempo Os temas que são apresentados Em vários programas Da TV Novo Tempo Eles estão aí Digitalizados Ou impressos Em cursos Que nós oferecemos Muitas vezes A pessoa assiste Um programa E não retém toda a informação Então o curso bíblico auxilia Ela ter em casa Um material que ela possa Revisar a qualquer tempo E estar se aprofundando No conhecimento da Bíblia São tantos detalhes Que você nem imaginava Não é mesmo? Mas queremos agradecer A sua contribuição Porque sem ela Nem a Valquíria E outras tantas pessoas Que conheceram Jesus Através da Novo Tempo Não teriam tido Essa oportunidade Se o teu caminho Não tem mais luz E o teu passado Te faz sofrer Lembra um Deus Que é a solução Deus traz conforto Ele traz paz É o abrigo Do temporal Ele é escudo É o consolador Deus é refúgio Na provação Se sentes medo No coração Se a tristeza Te faz chorar E a tormenta Não quer passar Lembra um Deus Que é a solução Deus traz conforto Deus traz conforto Ele traz paz Ele traz paz É o abrigo No temporal Ele é escudo É o consolador Deus é refúgio Na provação Ele é escudo Ele é escudo Ele é o consolador Ele é o consolador Deus é refúgio La provação Ele é fruto Ele é o consolador 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 Deus é refúgio Eu fiquei emocionada com o testemunho da Cecília Que nós assistimos agora há pouco E eu não imaginava, mas na correria dos bastidores Para trocar de roupa e tudo mais Foi ela quem arrumou meu cabelo E eu não sabia que uma história tão bonita de transformação Estava assim tão perto de mim Mas eu sei que mais surpresas virão por aí E é por isso que eu vou conversar com o pastor Ivan Que já participou, estava no atendimento agora há pouco Mas vai continuar participando Pastor, ainda tem muita coisa hoje? Muita coisa boa, aliás A gente sempre deixa o melhor para o final ainda Surpresas extraordinárias Aguardam você, por isso não mude de canal Acompanhe Eu quero já fazer um convite a você Você que ama a TV Novo Tempo Que tem se sentido abençoado pela TV Novo Tempo Se a Novo Tempo tem transformado a sua vida Nos ajude a transformarmos outras vidas Entre em contato conosco 0 operadora 12 21 27 30 30 Nós estamos aguardando a sua ligação Porque eu tenho certeza de que Deus irá abençoar muito você e a todos nós Obrigada pastor Ivan E olha, há 10 anos atrás fui eu que fui convertida também pela TV Novo Tempo Então acompanhe e fique conosco 0 operadora 12 21 27 30 30 E ajude a transformar vidas Vamos para um breve intervalo E daqui a pouco a gente volta com muito mais para você E aí Música 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 Obrigado.